Olá, se o seu automóvel tem uma chave que abre e fecha o automóvel à distância, saiba que nós temos a solução para instalar o alarme no seu automóvel. O David do Barrette enviou-nos as fotos da instalação de um alarme no Mercedes no AML. O David fez a correta instalação e programou devidamente o alarme para o automóvel, de forma a que ficasse a fechar os vidros e a recolher os espelhos. E para melhorar a eficiência do alarme, também foram instalados os sensores filométricos. Se alguém partir o vidro e colocar a mão no interior do automóvel, vai fazer ativar o alarme e vai tocar a sirene. E agora vou-vos mostrar como ficou. E se quiser instalar o alarme no seu automóvel, servendo o Barrette, poderá falar com o David, ou se quiser saber onde temos o instalador mais perto de si, não hesite em contactar. Obrigado!